No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a nova mensagem do Axior, tá ligado? E bom, só antes de começar o vídeo mesmo, eu tenho a dizer, é, já deu pra notar minha internet, tá uma merda, porque tá ficando e tudo mais. Então, é basicamente isso. Outra coisa também, meu grupinho do Roblox com essa camisa aqui que tá na descrição, tá aí. Chegamos finalmente a um K de membro lá, muito obrigado a todo mundo que entrou, tá comprando a camisa, realmente, muito obrigado. Um salve a geral que tá fazendo isso, tá ligado? Real aí, muito obrigado, valeu. E, enfim, outra coisa também, é, esse vídeo pode tá ficando um pouquinho estranho o jeito de eu falar e tudo mais, mas é que eu estou com uma dor de garganta sinistra, mano. Tá difícil falar e tudo mais, tá sinistro o bagulho, mas eu não quero perder muita frequência aqui do canal e tudo mais, e essa coisa assim. Eu gosto de realmente estar sempre mantendo aqui vocês com os vídeos e tudo mais, e no geral é isso, né, mano. Então, tô dando uma melhora aqui pra tá gravando esse vídeo, tá? Então, vocês botarem alguma coisa diferente na minha voz, é isso, desculpem. Enfim, agora bora lá. Bom, hoje, como todo mundo sabe, 9 de outubro, de setembro é foda, né, mano? 9 de outubro, tá ligado? Lua cheia na vida real, e, tecnicamente, a gente pode estar testando a teoria em si do Axior. E a gente vai estar reagindo, basicamente, isso. Vai estar reagindo aqui, é isso aí que eu falei, e também, é, sobre justamente isso aí que ele falou também. Que, no caso, ele manda uma mensagem meio diferenciada lá. Outra coisa também, só que eu tenho a dizer, é o seguinte, eu ouvi muita gente comentando, tipo, o seguinte. Falando, pô, nem, mas não faz muito sentido essa teoria, ou algo do tipo. Porque aqui no Brasil, né, realmente, 8 do 10, que foi ontem de noite, já tava a lua cheia. Mas, o que acontece é o quê? Lá nos Estados Unidos, esses lugares, assim, que é lá onde é do Gamer Robots, tudo mais que é bem dos donos, é apenas do dia 9, entenderam? Então, é bem provável que, você ter que ter a lua cheia na vida real, seria justamente quando estiver de lua cheia pra eles, não pra gente. Tipo, não faz sentido algum. Era a mesma coisa, por exemplo, quando você assistia algum anime japonês, tá ligado? Tipo, se uma lança, tipo, por exemplo, se ele lança o episódio 1 hora da tarde lá, vai ser 1 hora da noite aqui, tá ligado? E por que acontece isso? Por causa do fuso horário, entende? Então, tipo, acontece isso por causa do fuso horário, né? Acho que, todo mundo sabe aí que, né, a lua e o sol, né, vocês entendem aí, né? Vocês não são tão burros assim, mas, acontece justamente isso, e provavelmente aqui que o bloco de construção deve ser diferente. Provavelmente deve estar ficando de noite, justamente agora, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo, e é bem por isso que, né, os caras conseguiram coisar aí, e tão tentando aí, entenderam? Tipo, a lua cheia pros caras deve estar chegando agora, mano, justamente quando esse vídeo tá saindo, tá ligado? E eu acho, ou já chegou, não faço até a mínima ideia. Mas, deve estar chegando por esse horário, assim, no máximo hoje, né? Mas, a teoria do Akshore também indica que a gente tem mais dois dias, né? A gente vai ter até o dia 11, praticamente, já tá tentando fazer tudo isso daí. E, outra coisa que é interessante eu dizer, é o seguinte, é... Mano, a mensagem que ele mandou foi bastante coisa, então a gente vai traduzir tudo aqui, e eu vou tá indo lá só pra, sei lá, dando esse texto, tá? E vamos ver no que dá, né? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo também. Tamo quase chegando aqui a 30k, cara. Se vocês puderem me ajudar aí, chega a 30k. Chegando 30k até o final desse ano, mano. Não vai tá fazendo história, hein, rapaziada? Vamos tá fazendo história, hein, mano? Então, realmente, muito obrigado aqui a todo mundo que tá assistindo os vídeos, se inscrevendo e tudo mais. É, realmente, eu agradeço de coração aqui a todos vocês, hein? Bom, vamos lá. As mensagens é justamente essa daqui. Bom, ele mandou aqui, eu invoco, eu estou aqui, eu invoco minha gang. Tá, essas mensagens aqui a gente já viu, né? E, enfim, aqui, ó, ele falou que a data poderia ser pro 9, né? Mas, tipo, algum, algum, pra algum country, né? Aqui no caso, é, eu esqueci, mano. Pra algum, pra diferentes, pra diferentes continentes, mano, isso. Pra, tipo, diferentes continentes, como aqui, ó, do Brasil, que é a América do Sul, muda, entende? Enfim, o dele foi, mandou, eu estou aqui. Isso aí. Eu invoco minha gang, ok? Hum, ele mandou isso aqui, porque eu não sei o que que é. Mas, ele mandou aqui isso daqui, que a gente vai tá traduzindo. Eu já dei uma olhadinha o que que é. E eu já sei, mais ou menos, como base, o que que ele diz. E é justamente o seguinte, rapaziada. Hum, a U deveria ter funcionado também, né? Alguma coisa saiu da minha expectativa. O Bloxfruits saiu do update, né? Ele teve, tipo, um virtual e atualizou, tá ligado? Faz cinco dias, sem notificar ninguém. Então, ele acredita que isso pode ter sido no puzzle. E, isso aí é verdade, tá? Se a gente vir aqui no Bloxfruits, eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Ó, 9 do 10, né? Beleza. Só que lá no Saturnismo fica ao contrário, né? Eu me esqueci desse pequeno fator. Internet, como eu disse no começo do vídeo, tá ajudando demais. Mas, enfim. Ó, o update, teve o update. 10 do, 4 do 10. Ou seja, faz cinco dias aqui que teve um update mesmo. É por causa que o meu Bloxfruits tá em inglês. Então, assim, 4, 10, 2022. Pra gente, né? Verão? E parte de uma codificação do puzzle também vazou. Que é esses números aqui. Esses são os dígitos do Bloxfruits, né? Ele fala. E, basicamente, tic-tic, não sei o que significaria esse tic-tic. É a segunda aprovada. Desde 1 de janeiro de 1970. E esses conjuntos representam 9 de outubro. Ou seja, se é hoje. Algumas horas atrás. Mas, tentamos puxar a lua cheia. A alavanca na lua cheia. E, infelizmente, não funcionar. Mas, ainda acredito que todo puzzle deve ter uma relação com 9 de outubro. Ou precisamos de mais tempo. Ou alguma coisa foi ativada do puzzle. Seja realmente solucionável agora. Ou, etc. Está me incomodando a falta no puzzle. Não tenho certeza se os Bloxfruits fizeram isso de propósito. Ou, né? Esqueceram de adicionar o puzzle. Ele falou. A falta é inútil. Pois realmente não afeta o puzzle. Não tenho certeza. Tá, beleza. Daí, beleza. Achei aqui, ó. Ele mandou, ó. Mas, bom. Esse quebra-cabeça, né? Esse puzzle é realmente desafiador. Também, se você estiver prestes a tentar algo. Certifique-se de fazer em outros servers. Porque a atualização foi de 5 dias atrás. Manterá todos os servidores atualizados. Se encontramos algo, né? Tipo, ele quiser que se ele encontrar algo. Ele vai avisar aqui pra todo mundo. Aqui, justamente, o que ele falou. Foi literalmente isso daqui, tá ligado? Pra quem não tá ligado. É o numerozinho que ele mandou. E o local, que foi basicamente o que os caras lá encontrou, né? E o... Como que é o nome? Ele é o que? Acho que é a DM, né? É Steph, né? Steph, DM, enfim. Ele já foi logo em sequência. Já chegou chegando. E mandando a... Não, ele já mandou. Pessoal, vocês só precisam ter sorte. O puzzle, se você usar a fruta venenosa, a fruta Venom, terá mais sorte. Eita. E aí, cara? O que vocês acham de tudo isso, mano? Sendo sincero, eu já dei essa teoria também. Que é o seguinte, mano. Não a teoria exatamente, mas é o que eu acho que vai acontecer. Que é o quê? Tipo... Vamos supor, por exemplo, que o Axior não consiga, tá? Ele foi, ele tentou, passou até os dias aí que ele supôs, né? Que é até dia 11. Mano, ninguém conseguiu despertar a raça. O que eu realmente acho que vai acontecer? Eu realmente acho que vai acontecer o seguinte, mano. Eu acho que o Hippie Indra e tudo mais assim, ou o Gamer Robot mesmo, vai estar fazendo alguma explicação. Ou estar entregando mais dicas aqui pra gente, cara. Porque até então, ninguém conseguiu, mano. Até então, do que tudo indica, ninguém conseguiu. Nem mesmo aqueles outros caras lá que a gente reagiu, tá ligado? Que no caso era o Cheryl, o North Cheryl. Entenderam? No caso, o Cheryl é o mesmo que o North Cheryl, né? No caso, pra quem não sabe, é o mesmo cara, só que ele mudou de nick. Tipo, a ideia era o Cheryl. Daí, North Cheryl, né? Que daí só botam o North lá na frente. E daí é, tipo, querendo dizer que ele não é o Cheryl. Mas, tipo, é um bagulho bem idiota desde o que esse cara fez. Mas, o que tudo indica, é realmente que ninguém conseguiu, tá ligado? E é bem provável que o Axior, se ele não conseguir, vai estar acontecendo isso aí que eu falei. Eu realmente acredito nisso, tá ligado? E ninguém, tipo, criou essa teoria. Essa teoria, digamos que é minha. Porque eu acho muito difícil, mano. Se o próprio Axior tá, mano, martelando a cabeça de pensar e pensar nisso aí, não conseguiu. Pô, eu acho mais do que óbvio e justo dos caras darem uma explicação pra gente, né? Ou ao menos ensinar aqui pra gente. Não sei se vocês concordam. Mas é basicamente o jeito que eu penso. E é o que eu realmente acho que vai acreditar acontecer aqui, né? No Blox Foods. Eu acho que realmente, no mínimo, umas pistas ou outras, os caras vão estar dando aqui pra gente. Nossa, cai tudo, véi. Caraca, que merda, tá? A gente tinha subido tudo, mas enfim. É o que eu realmente acredito que vai estar acontecendo. Eu vou só estar dando mais uma tentada. Ontem a gente tentou. Mas era a lua cheia aqui só no Brasil ainda. Tá ligado? Lá nos Estados Unidos e tudo mais, assim. Ainda não era. Então a gente vai estar tentando agora, mano. A gente vai estar tentando. Nossa, eu acho que eu vou... É. Sabia. Eu sabia, não sei porque que eu fui tentar, mano. Tá difícil aqui, véi. Vamos subir lá. Não tem problema não, mano. Eu sei que muitas pessoas vão ficar. Nossa, mas que enrolação. Mas é que, mano, é meio chato pra vocês subirem nisso aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas eu acho meio chato, mano. Eu acho bem chatinho, aliás. Tô até com medo de sair dashando. Dando vários dash, 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 dash. E a gente cair. E, cara, outra coisa. Não sei se é só eu que notei, mano. Mas eu tô com uma impressão que a câmera tá diferente, tem hora, mano. Ou o meu personagem tá muito pequeno ou a câmera tá diferente, mano. Olha isso aqui. Sei lá, véi. Eu sinto que tem alguma coisa estranha. Ou o meu personagem é muito pequeno. Olha isso, véi. Sei lá. Enfim, tem alguma coisa de estranho. Mas, enfim. Vamos estar tentando. É, enfim. Vamos ver aqui no que que vai dar, né. Ó. E. Merda. Calma. Aqui, ó. A panca. E. Será que vai dar? Não. Provavelmente não, né. Calma que sem querer eu tirei da visão daí. Saiu. E. É. É. É, tropa. Cadê, ó. Acho que é bem aqui também. Tem um bagulhinho, né. Cadê, ó. Mano, eu tive essa impressão também que mudou as câmeras aqui do jogo. E deixou de um jeito que eu não consigo ver, mano. Vocês estão percebendo, ó. Tipo, antes com a trava de shift, ó. A gente conseguia, assim, com ela assim. A gente conseguia lá ver, mano. O que que... Aqui, ó. Tá ligado, ó. Ó. Ah, tá. Conseguiu, mas não conseguiu mudar TP lá. Mas, enfim. Basicamente, esse é o vídeo de hoje, mano. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa o like, que é nóis daquele jeitão. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, falows e fui. Tchau, tchau.